Música Palmeiras é aqui, jogue o fulinho nessa noite e vamos ser felizes Uhuuu! Au, au, au! Zé Roberto é um animal! Uma palavra que representa o Zé Roberto pra você Uma palavra? Uhuuu! O Zé Roberto é inacreditável Só uma? Só uma? O Zé Roberto pra mim é um exemplo, é um ídolo Tem várias palavras, mas... Inspiração Só falar exemplo? Calma, eu vou pensar uma melhor palavra Calma, deixa eu pensar, pô, não é assim Peraí, peraí, peraí Eu tenho a dica do dente, hein? Pode ir? Espetacular Referência Putz, uma só não dá, mano Vai, pode ser... Zé é um cara... Como é que eu posso dizer? Eu só falo a palavra? O Zé Roberto pra mim é um exemplo É um cara perfeito Peraí Profissionalismo os caras já falaram, né? Definiu o que ele é pra mim ou o que eu acho dele? O que ele representa pra você? O que ele representa pra mim? É... Pra mim Gratidão Vencedor Referência O Zé Roberto pra mim é um ídolo Exemplo Ídolo Exemplo Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri